Minha vida é só mesmo, a você não vou negar Levo a vida cantando Levo a vida cantando Tenho hora pra sair, não tenho hora pra voltar Estava minha mãe orando, mas orando e falando A vida vai melhorar, olha bem a fé em Deus O meu filho chega lá Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu mestre Viva a capoeira Viva meu mestre 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 Shamael 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 Sh Quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero rodear Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero rodear Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero rodear Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero rodear Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero rodear Angola Saí do Congo, passei por Angola, cheguei aqui hoje, quero batear Angola. Saí do Congo, passei por Angola, cheguei aqui hoje, quero batear Angola. Saí do Congo, passei por Angola, cheguei aqui hoje, quero batear Angola. Saí do Congo, passei por Angola, cheguei aqui hoje, quero batear Angola. Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Saí do Congo, passei por Angola Cheguei aqui hoje, quero vadiar Angola Oi? Oi? Miudinho, cuidado Esse jogo de Angola é Mandingal Oi? Miudinho, cuidado Esse jogo de Angola é Mandingal Oi? Miudinho, cuidado Esse jogo de Angola é Mandingal Oi? Miudinho, cuidado Miudinho, cuidado Esse jogo de Angola é Mandingal 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 Miudinho, cuidado Miudinho, cuidado Esse jogo de Angola é Mandingal Esse jogo de Angola é mandinjado Miudinho, cuidado Esse jogo de Angola é mandinjado A poeira de Angola é mandinjado Música Música